Você sabe o que pode ou não pode ser exigido pelas operadoras nos contratos com fidelidade? O primeiro ponto é a duração do contrato. A fidelidade pode ser maior do que 12 meses? Para pessoas físicas, não. O prazo máximo é de um ano. Para a pessoa jurídica, o prazo é de livre negociação. Posso contratar o plano sem fidelidade? Sim, você pode, mas terá que abrir mão das vantagens oferecidas pelas operadoras. Desconta em aparelhos ou internet em dobro são alguns dos benefícios que as operadoras costumam oferecer para quem ensina um contrato com fidelidade. Posso cancelar um plano com fidelidade? Sim, mas neste caso, a operadora pode cobrar uma multa. Mas atenção, essa multa não pode ser maior do que o benefício que você recebeu. Então, se a operadora te deu um desconto de R$ 100, por exemplo, a multa não pode passar disso. E quanto mais perto do final do contrato, menor vai ser a multa, já que ela é proporcional.